Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Vamos falar de esmalte? Vamos falar de esmalte Hoje vamos falar das 6 novas cores do Avon Progel da linha Cor e Brilho São aqueles que brilham sem precisar passar nada, que não vem com glitter, mas vem com alto brilho Vou mostrar tudo para vocês Eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40 Onde a mulher da vida real fala para a mulher da vida real que também passou dos 40 Se você gosta de conteúdo desse jeito, abertura de caixa, promoção das melhores empresas de cosméticos Se você gosta de tudo isso, dá um like, se inscreve no canal e vai no meu Instagram, arroba passando dos 40 Todo dia resenha lá e aqui todo dia tem vídeo, de domingo a domingo, sem faltar, tá bom? Vem comigo Bom, a Avon tem uma linha imensa, vou mostrar aqui para vocês Essa é uma das linhas de esmalte da Avon Aqui na campanha vigente, que é a 19, ele está vindo por R$ 14,99 Ele está na promoção porque ele é R$ 16,99 Então tem todas essas cores aqui que são sem brilho, quer dizer, sem aquele perolado na verdade, né? Aí ela veio e lançou 6 cores, essas aqui já são lindas Secam rapidamente, não precisam passar extra brilho e entregam a cor em uma camada só que você passa Então duram muito, não é verdade? Vem com 10 gramas, é um esmalte grande Aí ela lançou 6 cores, pérola, topázio, ágata, rubi, ametite e esmeralda Todas peroladas, as chamadas cintilantes, né? Peroladas, com brilho, como você quiser Eu vou mostrar como elas são Estão aqui, ó Essa aqui é a cor topázio, que é a minha preferida Depois eu vou mostrar na unha Eita, está difícil de abrir Muito difícil abrir as caixinhas Muito difícil Olha aqui o topázio, como é que ele é Lindo Olha isso aqui Lindo Tá? Aproveita que está na promoção Essa aqui é a cor Ágata Tá? De cabeça para baixo Vamos ver se a gente consegue abrir aqui Consegue Essa aqui não está com mistério, não Aqui, ó Olha que lindo Rosa Olha Alto brilho, olha as partículas Essas são as partículas de brilho Essa aqui é a cor rubi Linda também, gente Muito linda Muito linda Olha só Que vermelho lindo Olha as partículas, está vendo? As partículas douradas Alguns tem partículas prateadas Olha que lindo Essa aqui é a cor ametista Vou mostrar para vocês Olha que lindo Olha É um roxo, olha as partículas de brilho São fruta cor Essa aqui é a cor Essa aqui é a cor Vamos ver se Esmeralda Quando foca É que eu vejo que está de cabeça para baixo Aqui vai tirando Experimentando, né? Olha É um verde Olha que lindo, gente Olha as partículas de brilho Prateadas E aqui é a última cor Pérola Bem noivinha Noivinha perua que nem eu Olha aqui que lindo Olha Olha Aí eu vou passar na mão E vou mostrar para vocês Como cada um Se comporta Com uma e com duas camadas Oi, amiga Olha aqui o que eu trouxe para vocês Esse aqui é o nosso pérola Olha Olha que lindo Tá vendo? Olha as partículas Então vamos lá Nesse pé aqui Eu trouxe ele com duas Camadas Veja bem Eu quero que você veja Que não tem diferença alguma Entre duas camadas E uma Tá? Agora Nesse outro pé aqui Eu trouxe ele Com uma camadinha só Eu adoro pintar o meu pé assim Com esmalte perolado Cintilante Apenas ele Sabe? Não tem diferença alguma Tá? Eu estou vendendo aqui Para os salões aqui de perto E eles Não estão Elas não estão reclamando Que pinte Com uma camada só Olha Esse aqui é o pérola Tá? Com essas partículas Uma camada só Que você passa Uma de mão Seja como você chamar Ela já fica Mas se você quiser passar duas Vai ficar assim Desse jeito aqui Vamos focar? Isso! Olha lá Olha as partículas ali De brilho Tá vendo? Ó Vamos ver os outros agora Olha aqui amiga Esse aqui Ó Vamos lá Foca É o Agatha Olha lá Olha as partículas Para vocês fazerem um comparativo Nesses dois primeiros dedos Eu fiz duas camadas E muita manicure chama de mão Olha lá E nesses outros Eu fiz uma só Não tem diferença alguma Olha lá gente A diferença é nula De uma camada para duas Olha aqui ó Como é que ele é lindo Ele é lindo E está muito na moda O esmalte assim ó Pro gel Porque seca bem rápido Tá? Aquele sem cabine Tá? Ele seca Ele não é da linha 60 segundos Eu já fiz aqui Das novas cores Dos 60 segundos Ele seca muito rápido Olha o brilho Ó Não dá nem para você perceber Aonde eu fiz duas camadas E aonde eu fiz uma camada Olha aqui ó Olha isso Olha o brilho Gente Gente Lindo Tá? Esse aqui é o Agatha Muito lindo É muita paixão que eu estou Tá? Olha Vale muito a pena Olha aqui Olha aqui Olha isso Cor fiel Na revista também A computadorização gráfica Está arrebentando Tá? Esse é o Agatha Eu vim agora com as outras cores Esse aqui É o Esmeralda Eu achei o mais encorpado E o mais denso De todos Ele tem até uma dificuldade Para você tirar ele Da tua mão Dos cantinhos Desborrar Como diz aí Ele tem uma dificuldade Zinha E ele é bem grosso Mas muito grosso mesmo Denso Tem essas partículas aqui Prateadas Ó Vou te mostrar na mão Esses dois primeiros dedos É incrível que pareça Foi apenas uma camada Esses outros foram duas Eu achei muito exagero Para esse aqui Ser duas camadas Tá? Eu achei um exagero Porque ele é grosso Ele é denso Ele tem que saber até pintar Porque aqui O foco não é esmaltação E sim o esmalte Olha aí Ó Tá vendo? Como é que ele é? Ó Tá vendo? Esse dedo aqui Foi uma demão Como elas falam Uma camada Uma camada Ele é muito grosso mesmo Tá? Ele é bem difícil De pintar mesmo Tá? O ideal é que você procure Uma manicure Tá? Olha as partículas Mesmo assim Creio que ele não perdeu A beleza toda Aqui ó Que o esmalte deve ter Vamos lá Esses três aqui Eles me surpreenderam Porque eles são Um pouco mais Transparentes Digamos assim Esse aqui Eu amei Quero ver qual que eu vou falar Que não amei É o topazio Vamos ver se foca Isso Aqui eu tenho ele Com uma mão só E ele é meio assim Transparentinho Aqui eu tenho ele Com duas mãos Duas camadas Olha lá Tá? Eles secam muito rápido Olha Muito rápido Eu acabei de pintar ainda agora Esse aqui É o rubi Ele também não é tão denso Como eu achei Que esse e esse Foram Seriam denso Que nem o esmeralda Ele é esse aqui Ó Essa aqui É com uma camada só Lembrando que aqui o foco Não é a esmaltação E sim a cor Aqui é com duas Não tem diferença Esse aqui Eu achei surpreendente Porque o As partículas de brilho dele São furtacor Furtacor Às vezes está azul Tá Verde Dá uma olhada Tá Aqui esse é o Ametista Sinceramente Viu Eu nem sei Qual que eu achei Mais lindo Tá Aqui está Aqui eu tenho Botei duas demãos dele Duas camadas Por quê? Ele é um pouco Transparente Olha lá Olha o brilho Furtacor dele Tá Então aqui estão os últimos Topaz Rubi E ametista Tudo lindo Gente Eu nem sei Qual é o mais bonito Tá Aqui eu fiz assim Para o vídeo não ficar Tão longo Tão extenso Tá Aqui estão eles Ó Uma camada Olha O topaz Esse brilho dele Partículas Totalmente Douradas Olha aqui Esse aqui Gente Olha Esse aqui Me surpreendeu Porque com a Demonsol Uma camada Ele é bem transparente Ele precisa É o único Que precisa Se você quiser Botar no pé Uma camadinha Só Eu acho Muito bonitinho Tá Então estão Todos eles Aqui Aqui estão Todos eles Tá Vamos lá Topazio Rubi Ametista Ágata Pérola Bem Noivinha E esmeralda Que ainda Que ainda Está Na minha Mão Seca Muito Rápido Por Sem gel Tá Na hora Que você Está Passando Você Sente Totalmente Uma Diferença Sente Bastante Diferença Na hora Que você Está Passando Tá Então Ele é Bem gel Esse aqui É o mais Denso O mais Grosso Se você Até Quiser Dar Uma Diluída Com Um Pouquinho De Óleo De Banana Talvez Ele Fique Melhor Tá E Esses Aqui São Aqueles Outros Últimos Os Os Eu Tive Que Tirar Porque Eu Só Tenho Duas Mãos Né E Esse Aqui Eu Botei No Pé Tá Essas São As Cores Tá Na Promoção As Novas Cores As Antigas Que São Todas É Sem Partículas De Brilho Então Corre Lá E Compra Pega Uma Revendedora Vai No Site Vai Na Lojinha Avon E Compra Tá Bom Então Vou Deixar O link Da Minha Lojinha Avon Aqui Embaixo No Corpo Descrição Se Você Ficou Até Aqui Dá Aquele Like Se Inscreve No Canal Mostra Para Uma Amiga Compartilha Vai No Instagram Arroba Passando Dos 40 Me Segue Lá Também Faz Isso Aí Tá Bom Um Beijo Muito Grande Final De Semana Hoje Sextou Então Invista Nesses Esmaltes Aqui Porque Você Não Vai Se Arrepender Nessas Novas Cores Dessa Coleção Progel Tá Esmalte Cor E Brilho Que Dispensa Totalmente O Extra Brilho Pode Utilizar Sua Vida Isso Já Vai Fazer Com Que Seque Muito Mais Muito Mais Achei Lindo Tá Um Beijo Muito Grande Fica Com Deus Não Se Esqueça Que Deus É Sair Do Recebico Tchau Tchau